E aí galera, aqui é o Bruno e nesse vídeo eu vou fazer uma hunt de Mutated Tiger. Essa hunt aqui, ela fica aqui no norte de Zao, mas ela também pode ser acessada pelo portal laranja lá de Thais, tá ligado? Então já vou botar a carta aqui, let's bora, vou resetar o Analyzer aqui e já era. Já adiantando galera, que essa daqui é uma hunt pra grana, tá ligado? Não é uma hunt pra XP, é uma hunt só pra fazer grana. A parada que dropa aqui é o Sabre Tuff, que é usado no emboimento de crítico e aqui em Ferobra o negócio custa tipo por volta de 3k mais ou menos. E ele dropa relativamente fácil aqui mano, então é uma hunt que compensa bastante pra fazer grana, tá ligado? Eu vou tentar ficar aqui uma hora, se eu tiver cap pra isso, e ver quanta grana eu consigo fazer nesse tempo. Level pra caçar aqui mano, eu não sei exatamente, mas eu acho que é level 70 mais ou menos já dá, tá ligado? Além do Sabre Tuff, tem umas outras coisas que dropam aqui com menos frequência mano. Tem a Glorious X, que vale 3k e a Angelic X, que vale 5k. Só que são itens que você não vai dropar aqui toda hora, tá ligado? Você vai dropar alguns aqui, mas não dropa muito frequentemente. Pode ver que já deu 18k ali mano, em 5 minutos. O lugar aqui realmente compensa mano. Esse lugar aqui mano, você consegue fazer no mínimo 100k, tá ligado? No mínimo 100k, você sai daqui com menos de 100k é porque você fez alguma coisa errada mano. É muito fácil fazer 100k de grana aqui mano. Mesmo em level mais baixo, porque eu conheço essa cave aqui mano, de quando eu caçava aqui, quando eu era mais low level, tá ligado? Eu costumava fazer grana aqui. Ó, já dropou uma Glorious Axe aqui mano. Mano, esse lugar aqui compensa muito pra fazer grana, porque tipo, emboimento de crítico é essencial mano. Então esse item aqui, tipo, todo mundo precisa, tá ligado? Ele sempre tem demanda no marketing. Aí é certeza que você consegue vender eles por um preço justo. Se você quiser fazer um pouco mais de grana aqui, você pode até trazer Rust Remover aqui pra usar nos Rust Armor, que dropa vários aqui, tá ligado? Eu não faço isso porque mano, eu não tenho paciência. Mas se você tiver, você pode fazer uma graninha a mais aí mano. Aí é com você, tá ligado? Esse lugar aqui, ele não costuma ser lotado mano, porque apesar de você conseguir fazer 100k por hora de grana aqui fácil, tem outros lugares onde você consegue fazer mais grana, tipo, o dobro de grana, nesse mesmo level, tá ligado? Então a hunt aqui é boa pra fazer grana, mas tem lugares melhores. Outra dica aqui mano, é você trazer avalanche quando você caçar aqui, porque o Mutated Tiger, ele fica invisível, tipo, com bastante frequência, tá ligado? Aliás, os bichos que tem aqui é só Mutated Tiger e Mutated Bat, tá ligado? Tem uma outra parte dessa hunt aqui que tem Lizard e tal, tipo, Chosen e etc. Mas você não precisa passar por lá, fica, tipo, fora do caminho dos Mutated Tiger aqui, tá ligado? Mano, Mutated Bat só tem aqui pra atrapalhar a hunt, mano, porque eles não dropam nada, velho. Se você for o tipo de pessoa que faz task, você pode fazer a task de Mutated Bat aqui e ainda fazer uma grana com o Sabretuff, mano. Tem outros lugares no Tibi que tem Mutated Tiger também, mas eu não conheço nenhum lugar que seja melhor do que aqui, tá ligado? Eu sei que tem Mutated Tiger em Alahar também, mano, junto com os Mutated Hatch e sei lá mais que porra lá no lugar, mano. Mas eu acho que pra fazer grana com o Sabretuff, o lugar lá não é melhor do que aqui, tá ligado? Isso aqui é a melhor hunt de Mutated Tiger que eu conheço. Aí, batemos 100k já no rolê. Glorious Axe, acho que eu dropei umas 5 até agora, mano. Mano, eu nem sei se compensa trazer Rust Remover aqui, porque o Rusted Armor que dropa aqui, mano, é o mais varze, tá ligado? É aquela que só vai vir alguma coisa boa uma vez na vida, mano. Se você ficar entediado caçando aqui, mano, você pode vir aqui e matar um Lizard só de Zoas, tá ligado? Eu não vou fazer isso porque eu não tô entediado agora, eu tô entediado desde a hora que eu cheguei aqui, tá ligado? A única parte da hora dessa hunt aqui é a grana, mano, porque de resto... Mano, a única coisa pior do que o bicho sair correndo com vida baixa é o bicho sair correndo invisível, mano, com vida baixa. Esse lugar aqui você é praticamente obrigado a caçar single target, mano, Porque os bichos, eles andam aqui com a mesma velocidade de um level 8, tá ligado? E eles são todos dispersos, mano. Aí, tipo, se você for tentar lurar vários deles, mano, pra matar na Diamond ou na Runa, Você vai levar uma vida, mano, pra lurar, tipo, uns par deles no mesmo lugar, assim, e matar, mano. Porque eles são muito lentos e ficam muito longe um do outro. Bom, galera, era isso. Uma hora. Deu pra fazer quase que exatamente 170k, mano, de Profit. Então, mano, esse daqui é um lugar que compensa pra fazer grana no level 60, 70, mais ou menos, tá ligado? Como eu disse, não é o melhor lugar pra fazer grana nessa faixa de level, Mas é um lugar que você consegue fazer pelo menos 100k de grana por hora. O que até que é bastante coisa nesse level, mano, então compensa bastante do meu ponto de vista. Um detalhe aqui é que você pode aumentar esse Profit pra até 200k por hora, mano, Porque eu podia ter feito mais grana se eu não tivesse parado pra converter o meu Gold, mano, Porque eu tava ficando sem cap, tá ligado? E também, mano, os itens que dropa aqui, que vende direto no NPC, Eu deixo eles pra considerar o valor do Market, tá ligado? Já que eu não tenho o Blue Jean. E os itens de NPC aqui, quase que todos eles, você vende no Blue Jean. Aí, por causa disso, como eu só tenho o Green, mano, Eu deixo o preço do Market pra esses itens. Pra Glorious Axe, pra Angelic Axe. Eu considero o preço do Market, tá ligado? Então, se você tiver Blue Jean, você pode deixar o preço do NPC normal E o seu Profit vai ser, tipo, um pouco mais do que isso. Mas enfim, galera, era isso. Valeu por assistir, é nóis, falou!